Todos os mundos sabem, os amigos vereadores ouviram um áudio, um vídeo, que um irresponsável, chamado Josué, da Secretaria de Obra, fez, usou alguns funcionários para me atacar, para me desmentir, me chamar de mentiroso, que eu estava mentindo, que eu menti na tribuna. A população que acompanha a transmissão da Câmara, os amigos vereadores, me conhece muito bem, seu funcionário público Josué, eu nunca cheguei aqui nessa tribuna com machismo, eu nunca cheguei aqui nessa tribuna para denegrir a imagem de ninguém com mentiras. O senhor não vai me atingir em nenhum momento, porque eu não minto aqui em tribuna. Eu gostaria que o senhor agora pegasse ou alguém da garagem que está assistindo à sessão e chamasse o Josué para escutar o que eu vou postar aqui para a população de Brasileia, para saber se esse nobre vereador aqui está mentindo. Vá para cima dos produtores rurais, que o senhor não tem coragem, o senhor é covarde. Venha me desmentir, faça outro vídeo agora, depois da minha fala, que o senhor não vai ter coragem também. Eu quero ler uma coisa aqui para o senhor. Até a vereadora Marinette me pediu perguntando qual era a lei. Eu vou ler especificamente para o senhor, seu Josué, para o secretário de obra também que está envolvido nisso. Eu quero falar da lei 8.429. Escute, população. É vedado ao servidor público, é proibido. Usado o cargo em benefício próprio, ou seja, receber benefício de particulares para executar o seu serviço ao qual é seu dever de ofício. É proibido por lei. É proibido por lei. Eu falei aqui que é proibido por lei. Agora escute a reunião. Solte aí, Cléber. O Josué falou assim, tem bicho lá, eu falei, tem carneiro e porco. Eu falei assim, uma coisa para ele, porque aí ele fala com ele aquele burro. Aí, beleza. Eu falei, mano, amanhã tu quer vir trabalhar? Eu te dou um carneiro e um porco. O que tu quer? Escolhe o que aí? Ele, não, escolhe um pouquinho. Aí, foi com... Ele não pode ir, daí terminamos o serviço. Mas ficou assim, ó. E o que foi que ele lhe falou, por que aquilo não vai dar continuidade? Porque ele disse que não passava na ponta. Porque ele disse que não passava na ponta. É, beleza. Ponhamos as vigas boas, disse que não ia passar, porque ele tinha medo de que as vigas virarem. Nós passamos ali para todo o pai, rapaz. Para lá é para trás. Passou? A patrô passou? A patrô passou? Passou? A patrô passou para fazer qual serviço? Isso daqui. Isso daqui. Tá. Tá bem. Não tá bem? Não tem que explicar esse teu negócio. Aquele dia que o Johnny me procurou, eu tinha que ficar nos descontos. Pode voltar no Inês, não tem problema não. E aqui, ele é um fiscal, ele tá aqui para ouvir, nós estamos aqui... É que eu falei, pô. Esse negócio tem que falar, né, meu amigo? Eu falei assim, pô. Eu falei para a patrulha, ó, eu vou falar com os meninos ali, porque eles não ajudam mais. Vai escolher no Johnny. Aqui ninguém tem medo de ninguém. Não, não, não. Tem que falar. É bom falar a verdade. Eu gosto, porque até para a gente reivindicar... Quanto mais ele cobre, mais é pior para nós. Para a gente reivindicar... Nós temos que ter a verdade. De repente, a senhora pode me falar uma coisa, ela vai falar e eles virem me intermentir. É verdade? O menino nem falou com eles também, enquanto estava aqui. Respondei que foi o que a gente falou para todos. Aquele lá de vez. Eu falei com eles para mim aquele dia, depois da... O dia que foi em casa. Aí eles falaram que... Não, segunda-feira nós vamos lá, arrumar o ramal. Até hoje. Mas... Você prometeu lá o... Eles pegaram o povo? Pegaram, das 40 aqui, né? Pegaram mais um teu? Não, dei. Ah, tá. E aí, aí dispôs... Dispôs o secretário. Disse que se desse 200 reais cada morador? É. Aí eles arrumavam. Não, eu falei, eu vou falar com o Dione, falar com a dona moça e com o patrão. A ver se dá ajuda mais. A ver se dá ajuda mais. Ah, tá. E eles falaram que queria. Não. Falou, mano, passou lá para ver. Mas o porco teu foi? Foi. Entendeu? Quem foi que pediu o porco? Não, o Josué falou. Aparece alguma coisa aí para ele passar para ir trabalhar amanhã. Aí eu falei, ó, tem um carneiro lá e tem um porco. Vê o que ele quer. Aí eu falei assim, se ele patrola lá, bem patrola do jeito que eu vou querer, porque eu queria que afundasse as valetas, bem fundas. Aí eu falei, não precisa nem quebrar em cima. Quebrar em cima eu faço com o trator do pai. Só quero que afunde para quando chover enxugar logo. Aí ele veio e fez isso. Falei, mano, isso aí não vale um porco. Mas quando o Josué disse para tu dar o porco, tu deu só o porco ou deu outra coisa? Não, só o porco. Só o porco. Então, eu não tive o prazer de lhe conhecer, nem ou o desprazer, Sr. Josué. Não lhe conheço pessoalmente. Agora, me respeite. Eu não tenho medo do senhor. Depois desse... Do que eu falei aqui na tribuna e do vídeo, e depois que o senhor gravou o seu, eu recebi muitos áudios de produtores rurais. Inclusive, Sr. Josué, eu vou ir no 13, conversar sobre uma destoca que as máquinas da prefeitura fizeram no 13, no quilômetro 13. Me espere para o senhor me chamar de mentiroso de novo. Eu nem generalizei, e os amigos vereadores sabem, está gravado, eu não generalizei, não citei nomes, falei, alguns funcionários estão fazendo coisa errada, e ainda falei, são coisas, talvez, que a prefeita não saiba, mas que está acontecendo. Essa foi a minha palavra aqui. E agora eu tenho como provar. Me leve para a justiça. O senhor é calvarde, o senhor não tem coragem. O senhor não é homem. Me leve para a justiça. Eu estou esperando a intimação na minha casa, aqui na Câmara Municipal. Me respeite. Eu ainda tenho muitos áudios, porque eu sei que essa briga vai longe. Eu vou soltar aos poucos. Eu não tenho medo de pressão interna, externa, não. Aliás, eu não tenho medo de homem. Tenho medo dos cartigos de Deus. Eu respeito as pessoas. Eu fui eleito para isso. Eu fui convidado por uma comunidade para denunciar o fato que ocorreu. E eu, como vereador, eu tenho que fazer o meu papel de vir aqui e relatar os fatos que estão acontecendo na nossa cidade. Em nenhum momento pensem que eu vou me eximir. E eu sempre falo aqui na tribuna, dou a quem doer. sempre eu falo aqui, dou a quem doer. Foi usar um parente meu quando outro da minha família para aconselhar um familiar meu. Pedir, pede para o Leomar parar com isso, da Secretaria de Obras e Provisório, tá? Pede para o Leomar parar com isso, porque agora ninguém pode fazer mais nosso bico para empurrar um barro e ganhar 50 reais, 100 reais. Ao senhor que falou isso, eu não sou contra o senhor fazer seus bicos, não. Compre uma bobcat para o senhor e faça quando o senhor terminar o seu horário de expediente. Compra. Compre uma patrol e faça os bicos que o senhor quer quando tiver no ramal vocês aí. É legítimo, a máquina é sua, mas vocês não podem estar usando a máquina pública em benefício próprio na lei que eu acabei de ler. E sempre falo, se quiserem fazer, faça de graça no cobre, faça de graça. O diesel está ali, a máquina está ali para que cobrar? Esse é o meu questionamento. Eu trouxe essa aprovação do projeto de lei de 681 mil, seu Josué, e seu secretário de finanças, para trazer como exemplo que nós temos 600 mil aqui e uma vez tivemos até uma discussão com o vereador Elenilson, porque eu sempre questiono, descreva o que é o material de consumo e esses 600 mil que está inserido no projeto de material de consumo e produtores rurais, o senhor, o senhor não pode dar seu barro, tem dinheiro para lhe pagar, para comprar o barro, tem dinheiro de indenizações para indenizar no afastamento da sua cerca, tem dinheiro para alimentação da equipe da patrulha mecanizada, material de consumo 600 mil reais, não sou contra as parcerias, eu não sou contra as parcerias, se chegar a conversar, olha, nós vamos tirar a sua cerca, vamos tirar o barro, vamos voltar para o mesmo lugar a sua cerca quando terminar o serviço, é bom, é parceria, mas eu nunca vi essa administração pagar sequer uma carrada de pissarra para colocar num ramal desse, e eu não sei aonde é revestido esse dinheiro que era para esse tipo de gasto, o que é que fazem com esse dinheiro, não estou acusando, simplesmente eu não sei, não recebemos nenhuma informação, só aprovamos, 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 e quando nós chegamos muitas vezes e digo, todos os vereadores aqui recebem reclamação, alguns, eu tenho coragem de vir aqui na tribuna expor, é o meu papel, eu sou fiscal também, outros preferem resolver direto com a prefeita, às vezes se colocam um plano morno ali, e isso eu respeito, porque cada vereador tem uma particularidade que age do jeito que quiser, mas não vinha me chamar de mentiroso não, o senhor usou, a grande maioria dali, não vai conseguir jogar contra o porquê, o meu trabalho é outro, o meu trabalho político é outro, é o social, mas eu não vou me eximir também, de quando chegar a denúncia aqui, eu usar a tribuna e falar a verdade, doa a quem doe, não tenho medo, faço outro vídeo me desmentindo que eu tenho coisa pior aqui no meu celular, e eu vou usar, aos poucos, estava muito morno na sessão, eu vou usar e levo para a justiça, não tem coragem, não é covarde, é feio, não tem coragem, cheguei domingo no 47, vereadora Neiva, estava, seu Jaco Saroto, estava, chega um amigo meu e diz, Leomar, tu atrapalhou de ter o meu bebedouro, mas por que? Não, que eu tinha combinado com Josué, para ele fazer meu bebedouro, que eu ia dar uma vaca para o acampamento, e a minha vaca só não rodou porque o Lima chegou, não, 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 não vamos fazer isso, não, porque se o Leomar passar por aqui, ele vai denunciar, denuncio, 8.429, a lei, denuncio, avisa aqui aos produtores rurais, aos moradores de Brasileia, qualquer irregularidade do uso da máquina pública, envie, nós somos vereadores, eu tenho coragem, eu denuncio, eu não estou querendo perseguir ninguém, mas se tornou um vício tão grande, um câncer, que nós temos que tentar cortar e falo, não estou defendendo, muitas vezes acontecem ações que a prefeita não sabe, é uma secretaria séria, seu Josué, seu Josué, a sua, secretário de obra, porque o senhor não respondeu o requerimento dessa casa que eu pedi para o senhor mandar, as notas fiscais de compra da secretaria de obra, junto com respectivas requisições de compra, cinco meses, porque o senhor não enviou, é uma secretaria séria, justa, sem esquema, envie para essa casa, envie para essa casa o requerimento que chegou em suas mãos, nos forneça as informações, não fornecem, e a população vai tirar suas dúvidas aí. Meu muito obrigado, desculpe esse desabafo, mas eu tenho que me defender, assim como eu posso defender qualquer um de vocês aqui quando são atacados injustamente. Eu não cheguei aqui sem vídeo, eu tenho vídeo, os vereadores viram, eu tenho áudios, foi verdadeiro, foi verdadeiro o fato. e agradecer não, foi preciso chegar a esse ponto, foi preciso chegar a esse ponto, se não chover, hoje, a prefeita telefonou e vão terminar os seis quilômetros de ramal. Precisava disso? Não, não precisava. Trate a coisa com seriedade, com responsabilidade, vocês não terão problema comigo. Meu muito obrigado. Bom! E aí